Olá, sexto ano! Vamos para mais uma aula de ecologia, mas hoje a gente vai falar sobre o nosso ecossistema, tá? Nosso ecossistema junta aí tudo, é como se fosse a nossa casa, tá? O ecossistema é como se fosse tudo que não tivesse vida no nosso planeta, tá bom? Aí a gente tem só a Terra é um ser vivo, um pássarozinho, o universo parece-se mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina, né? Só uma frase, a Terra pode ser viva, uma ideia planificada pelos cientistas inglês, a Terra tem de ser entendida e estudada como sistema fisiológico, da mesma forma que o médico estuda a interdependência das funções orgânicas. Vamos lá! O estudo dos ecossistemas, né? O que é ecossistema? Aí a gente já vai poder falar sobre ecossistema, a gente vai ver logo a origem da palavra. O ecos aí, que quer dizer casa, tá? Então, a nossa casa. E, logo, usar aí estudo. Então, o ecossistema é o quê? O estudo da nossa casa, tá bom? Eu já havia falado para vocês que é tudo que, assim, a gente tem um ecorro, a gente tem um planeta Terra todo, tá? E a gente tem, nesse planeta Terra, a gente tem seres bióticos e abióticos, tá? Os seres bióticos são plantas, animais, o homem, tudo que tiver vida, tá? E o abiótico é o que não tem vida, tá? Para a ciência, para a biologia, o AI quer dizer negação, tá? Então, no ecossistema, a gente vai estudar aí a nossa casa. Ecologia, estudo as relações entre os seres vivos e desses com o ambiente. Cuida do restabelecimento e conservação da natureza, ok? Ecossistemas. Sistema natural e dinâmico formado pelos organismos. Pelo meio físico, químico e pelas relações que ele estabelece entre si, tá? Componentes de um ecossistema. Então, a gente tem esses componentes. A gente tem os fatores bióticos, que eu já falei para vocês, que a gente tem os seres vivos, as relações estabelecidas entre eles. E a gente tem os fatores abióticos, que é o meio físico e químico. Então, a gente está falando aqui do meio, meio que não tem vida, tá bom? Estabelece uma ligação sistêmica, o meio influencia dos seres vivos e estes alteram o meio ambiente. Como é que é isso? Essa ligação que eles têm, é lógico que o fator abiótico aqui vai influenciar esse fator biótico. Como assim, professora? Vamos lá. A Amazônia é um andar, é como se fosse um lugar que tivesse mais seres vivos, tá? Você quiser biodiversidade de pássaros, de qualquer coisa, é a Amazônia, tá? De plantas. A Amazônia é a maior biodiversidade do mundo, ok? Só que para ela ser essa maior biodiversidade, o clima precisa estar bom para aquela planta. Tudo ali precisa estar bom, a água precisa ter bastante água. Então, por que ela tem hoje a maior biodiversidade? Porque os fatores abióticos dela aqui influenciam os fatores bióticos, tá bom? Então, vamos lá. Componentes de um ecossistema. O habitat, que é o lugar em que o organismo ocupa no ecossistema, é o seu habitat. Niche o ecológico, é o espaço e o papel do organismo na comunidade, ou seja, a sua função. O biotópo, que é o conjunto dos fatores abióticos ou ambientes físico-químico em que vive a comunidade. Biodiversidade, diversidade de espécies que existem na terra. As espécies vão mudando ao longo do tempo. Logo, a biodiversidade está em constante mudança. Vamos lá. Hoje eu tenho na Amazônia a maior biodiversidade, né? A maior biodiversidade do ambiente, de animais, plantas, fungos e tudo, né? Hoje eu tenho. Mas a Amazônia a gente sabe que está quase com os dias contados, né? Vamos dizer, com os anos contados. E daqui a pouco, esses animais, essas plantas vão para outros lugares. Por quê? Porque o abiótico dela está sendo influenciado ali. Está fazendo com que esses animais vá embora e procurem outros lugares. E as plantas morram, ou sejam queimadas, ou sejam cortadas, que é o que está acontecendo na Amazônia. Como se organizam os seres vivos no ecossistema? Vamos lá. Como é que é a organização? Alguém fez isso, tá? Pegou e organizou. Vamos organizar em plantas, em animais, em fungos, bactérias e tudo. Fez essa organização. E depois que fez essa organização, mesmo com a diversidade que a gente tem de plantas, ele também sentiu necessidade de fazer outra organização. E como é essa organização? Primeiro que começou a fazer por espécie. Aí aqui eu tenho plantas, animais, é espécie. Tá? Que é conjunto de organismos com características idênticas. E que se reproduz entre si, organizando descendentes férteis. Então, que eu tenho de espécie. Tá? Eu também, depois dessa organização, eu tenho população. Que é o conjunto de organismos de espécies que vivem na mesma área, no mesmo período de tempo. Então, lá eu tenho uma população. Comunidade. Conjunto de organismos de diferentes populações, no mesmo local, ao mesmo tempo. E as relações estabelecidas entre si. A comunidade aqui é mais fácil de vocês entender, porque a gente está sempre vivendo ali em comunidade. Então, eu tenho o objeto de estudos da ecologia. Que aí eu tenho a população, comunidade, ecossistema e a biosfera. Biosfera. A área da superfície da Terra, onde há a presença de seres vivos. É chamada de biosfera. Região do planeta que inclui todos os organismos vivos e ambientes sobre a crosta terrestre. E pode conter ecossistemas muito pequenos, como, por exemplo, os bostos, capins, lagos e espécies. São exemplos aí de biosfera. A gente tem uma atividadezinha. Vocês estão paradinho no vídeo. Copiem a atividade. Aqui eu quero que vocês dê esses nomes aqui. Aqui é conceito. Aí vocês não precisam colocar. Mas há temperatura, fungos, animais, plantas, micro-organismo, umidade, vento. Aí vocês dividem quem é biótico e quem é abiótico. Tá? Lembrando que é só voltar o vídeo um pouquinho. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.